Mãe Estela de Oxóssi nasceu no dia 2 de maio de 1925, na ladeira do Ferrão, no Pelourinho. A quinta Yalorixá comandau e leaxéu por afonjá é reconhecida nacional e internacionalmente como expoente da cultura e da religiosidade brasileira. Enfermeira por formação, Mãe Estela também se dedicou à literatura, sendo a primeira Yalorixá a ocupar a cadeira de número 33 na Academia de Letras da Bahia. A TV exibe o documentário Estrela Azul, Mãe Estela, de 2005. Uma simples homenagem a esta sacerdotisa mulher negra à frente do seu tempo, falecida na última quinta-feira, 27 de dezembro de 2018. Alacuru, Oxotocan, Xoxu Ok, 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 Aru Alacuru Alacuru, Oxotocan, Xoxu No início do século XVI, africanos começaram a ser trazidos para o Brasil na condição de escravos. Vieram de várias regiões da África, principalmente do Golfo de Guiné e de Angola, para trabalhar nas lavouras dos grandes senhores de terra. Arrancados à força de sua terra natal, os africanos não deixaram, por isso, de trazer uma enorme riqueza cultural para o Brasil. Contribuições que marcaram para sempre todos os setores da vida do novo mundo. Fala-se do papel do africano e da cultura africana no Brasil, em especial na Bahia. E eu não tenho dúvida que esse papel é extraordinariamente importante nos seus mais diversos aspectos. Foi uma herança rica e que, não obstante, dominado do ponto de vista físico pelos brancos, o africano, aqui trazido como escravo, impôs a sua cultura. Uma das contribuições mais importantes dos negros foi a criação de uma religião nova, afro-brasileira, que se originou da mistura dos cultos de várias tribos da África. Candomblé. Candomblé significa o ato de rezar, ou lugar onde se pratica esse ato de rezar, de fazer uma oração para os deuses. Vem do étimo banto, Caindombele. Caindombele, que, por sua vez, deriva do verbo banto lomba, que deu indomba, indombe, que quer dizer rezar. Então, Caindombele, significa o ato, ou lugar, ou ca, que é um prefixo, onde se pratica essa forma de pedir a intercessão dos deuses. O Candomblé não impõe nada. O Candomblé não exige nada de você. Você tem que se doar espontaneamente. Você só será feliz se você se doar espontaneamente. Então, se o orixá lhe escolhe, porque se você tem um problema espiritual, e de repente é descoberto que o orixá quer alguma coisa, ele lhe escolheu. Então, se sinta privilegiado por isso. Porque o orixá não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. A religião do Candomblé é a religião iniciática. E à medida que a pessoa vai se iniciando, que a pessoa vai entrando na religião, o conhecimento vai cada vez mais se clarificando. Eu quero lembrar aqui o caso dos Candomblés, cujo patrimônio edificado não é representativo de uma noção de patrimônio edificado clássico, mas que é um patrimônio enriquecido bem-vindemente pelo valor civilizatório contido em termos das ações que são praticadas, não somente do ponto de vista da religião, mas como focos estruturadores de pensamentos, de elaboração de culturas permanentes e que gestam continuamente essa nova ordem da cultura brasileira. Música, culinária, literatura, tudo no Brasil tem um toque da influência africana. Isso contribuiu para que o brasileiro desenvolvesse um jeito todo próprio de falar. Música, culinária, literatura, a cultura africana no que tange à cultura brasileira, baiana, e mais particularmente ainda à língua, a língua portuguesa. A língua portuguesa falada no Brasil e falada na Bahia tem esse tempero especial que os idiomas africanos deram. Primeiro nós temos a contribuição do Banta trazendo tantas palavras que estão incorporadas ao nosso léxico e que nós não nos damos conta de que vêm e vieram de lá. Depois temos o Yorubá, dos negros que vieram para cá a partir de 1750, que vieram na segunda leva e que, não é, sudaneses praticamente se tornaram senhores da Bahia, trouxeram a Karajé, trouxeram a Bará, trouxeram tantas contribuições linguísticas que nós talvez até nem tenhamos acordado para o fato de que são contribuições vindas da África. Então o português falado no Brasil, e repito, particularmente na Bahia, se tornou tão naturalmente um português imiscuído de que de Yorubá, de Banto e também das contribuições indígenas, que é um português particular, que é um português todo nosso. Tanto é que no carnaval, quando os nossos grandes artistas compõem e fazem o povo inteiro cantar uma música com essas palavras, nós cantamos como se estivéssemos falando e estamos, em verdade, a nossa língua natural, a nossa língua corrente. O português do Brasil, naquilo em que o português do Brasil se afastou do português do Portugal, sobretudo na pronúncia, na fonologia, é, acima de tudo, o resultado da interferência dos falares africanos no Brasil. Como explicar isso? É que o português arcaico era riquíssimo e continua sendo rico, como está ainda provado até hoje, em vogais. É um português extremamente, era um português extremamente vocalizado. E as línguas africanas, sobretudo as línguas bando, são as línguas também extremamente vocalizadas. Graças a isso, a essa semelhança de estrutura, os falares africanos ajudaram a preservar essa pronúncia focalizada no português do Brasil, afastando o português do Brasil do português de Portugal de pronúncia muito consonantal. Então, não é possível deixar de sublinhar essa primeira contribuição da cultura africana, que se perpetuou aqui e aqui se tornou mais dinâmica por conta do candomblé na nossa língua portuguesa. É o caso, por exemplo, da palavra é xingar. Xingar é uma palavra africana. Nós não dizemos outra palavra a não ser xingar. Cade caçula. Caçula é uma palavra africana. Nós não temos outra palavra para dizer a não ser caçula. O português de Portugal é de Benjamin. Benjamin, para a gente, é outra coisa completamente diferente. Temos a palavra, por exemplo, marimbundo, moringa, enfim, uma série de palavras. Cuchilar, cochilar é o português português, porque o português diz dormitar. Dormitar não faz parte do nosso vocabulário, na verdade. Instituídos os valores da nova religião, os terreiros se multiplicaram. Algumas pequenas diferenças de origem foram mantidas, mas, no final das contas, Angola, Iorubá, Jeje, são vertentes do mesmo culto à natureza. A medida em que o candomblé foi evoluindo e que a gente foi prestando atenção, porque nós fomos nos unindo, que o que fragiliza é a desunião. Então, a partir do momento que a gente foi, se conscientizando que era preciso que houvesse, não importa se você é queto, se você é jeje, se você é angola, importa que você é adepto da religião de matriz africana e que você precisa formar um movimento coeso forte para que você possa se fazer respeitar, uma vez que você não tem o poder da mídia, o poder do dinheiro, que as outras religiões covardemente usam contra o candomblé. Então, é muito importante que a gente explique para as pessoas o que é a religião do candomblé, que a gente desmistifica muita coisa. A Bahia foi o maior celeiro de desenvolvimento dessa religião. terreiros como a Casa Branca, o Gantoá e o Ilé Axelpo Afonjá conquistaram projeção e respeito. A Casa Branca foi o primeiro deles. Em 1908, em manhã, ela pertencia à Casa Branca. E, em 1910, ela comprou os terrenos do São Gonçalo, onde ela implantou o Ilé Axelpo Afonjá. A Casa surge de uma dissenção política. Um grupo liderado por Maianinha, como já tinha havido antes no Gantoá. Em 1910, a Maianinha queria que a Casa Branca, chamada o Ilé Axelpo Afonjá, fosse governada por um pai de santo pernambucano, chamado Obassaniá. Pai, o tio Joaquim. Mas há, dentro do terreiro de Oió, uma tradição matriarcal, em que dificilmente um homem se entronizaria com o pai de santo. Então, quando Obassaniá não foi aceito como tal, Maianinha veio e plantou o Axelpo Afonjá. Primeiro, no Rio de Janeiro, no Coelho da Rocha, foi fundado antes do Axelpo Afonjá, onde ela deixou Agripina e Cantulina e foi embora. Aqui ela plantou o Axelpo Afonjá, nos terrenos do São Gonçalo, e estruturou o Axelpo Afonjá como uma réplica do reino de Oió. No reino de Oió, você tem o Alafi, que é o chefe político que era de ouro ao mesmo tempo, a Yanassou, que é a sacerdotisa suprema, e o Balé Xangô, que é o sacerdote supremo. Foi o que ela fez. Bom, o terreiro Ilê Axelpo Afonjá é um enclave, um enclave belíssimo, um enclave da maior importância dessa cultura afro-brasileira aqui na Bahia. Ali é uma escola, ali é um templo, é uma referência permanente de cultura forte, de cultura decisiva. No Ilê Axelpo Afonjá, brilha hoje a estrela da Ialorixá Estela de Oxóssi, Odé Caiodé, que significa O Caçador Traz Alegria. O terreiro com o qual o Jorge tinha maior intimidade e era mais ligado era o Axelpo Afonjá, e onde ele foi feito o gã da casa. Todas as visitas que nós fazíamos à Mãe Senhora estava sempre lá Estela, que era mais jovem ainda, muito tranquila, muito simpática, sempre ao lado de Mãe Senhora. A quem Mãe Senhora tinha uma grande estima, uma grande afeição. E Jorge dizia, Mãe Senhora está preparando a Estela para sucedê-la num dia que ela faltar. Estela era assim, nossa bela, o dia recebemos um recado de Mãe Senhora, um convite, que a Estela ia casar, e convidando a mim e a Jorge para sermos os padrinhos de casamento. E assim foi que nós fomos padrinhos de casamento da Estela. Mas Estela continuou lá no Axé. até que um dia Mãe Senhora faltou. Todo mundo, nós esperávamos que Estela fosse substituí-la. Mas fizeram um jogo e o jogo designou Ondina. O que foi uma coisa que impressionou a todos. ninguém podia reclamar porque era um jogo de búzios, né? E durante o tempo que só quando Ondina morreu, eu creio que poucos anos depois, pouco tempo depois, foi Mãe Estela assumiu o comando da casa. Mãe Estela Mãe Estela é uma pessoa absolutamente brilhante, Mãe Estela é uma pessoa sábia, Mãe Estela é uma pessoa tímida, mas que se lança quando preciso. Mãe Estela é uma pessoa de uma inteligência incrível para aprender. ela aprende com uma facilidade. Mãe Estela é de decisões lentas e irreversíveis. Mãe Estela é um tipo da pessoa assim que eu já vi ela dar respostas de embasbacar pessoas. E pessoas altamente articuladas. Pessoas aquela resposta que você fica assim. Música 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 Mãe Estela de Oxóssi ela é a seguidora de Mãe Aninha. Tenho certeza que Mãe Estela tem feito muitas mudanças em prol da própria religião em prol do próprio axé modificando as coisas sem ferir as bases fundamentais como a Mãe Aninha deixou. A Mãe Estela não se resumiu só a ficar dentro de um quarto entregue somente a parte religiosa entregue aos búzios que isso é muito necessário. Mas pensou também no mundo lá fora ela teve que dividir para um conviver com o outro. Ela pensou no mundo lá fora ela pensou na saúde ela pensou na educação ela pensou na adolescência ela pensou no idoso porque depois que isso estiver em harmonia com certeza a nossa religião será muito mais compreendida e muito mais respeitada. conheci uma Estela no início da década de 70 quando eu ainda fazia Escola de Belas Artes aquela senhora tão bonita e um dia um colega me disse essa é Estela do Axel Pofonjá Mãe Estela ainda não era a Yalorixá do terreiro. Passaram seus anos e com o fato de eu ser iniciado no Gantuar e pela aproximação de Mãe Estela com minha mãe menininha e com a nossa casa do Gantuar eu comecei a conhecê-la mais de perto. Mãe Estela foi fundamental com dez anos depois mais ou menos que minha mãe menininha faleceu eu precisei de um apoio e eu encontrei esse apoio de Mãe Estela esse apoio que eu faço questão de registrar porque foi de suma importância para a minha vida e para a vida dessa casa. Por isso minha admiração por essa senhora tão digna tão sábia e por ela eu tenho preito de gratidão. É uma pessoa às vezes severa quando tem que dar uma chamada quando a gente faz alguma coisa errada ela dá e ela sempre diz o seguinte que no dia que ela deixar de brigar comigo é porque ela não me ama mais. Então eu espero que ela continue brigando comigo porque enquanto ela brigar comigo ela está me amando. mãe e senhora quando eu nasci ela chamou Estela na casa de Xangô e falou que a partir daquele momento ela ia ser a pessoa que ia tomar conta de mim na vida quer dizer ia ser a minha madrinha então pra mim foi isso aí já foi mãe e senhora já vendo o meu futuro né e pelo lance de eu ser de uma família religiosa uma família do Nobré família e conviver dentro do Axé cada dia que passa você tem mais fé e ter uma mãe de santo como uma Estela eu acho que é só mãe e senhora que tem dado essa alegria pra mim. Eu chegava no terreiro vi aquelas pessoas com cabeça raspada pintada eu tinha o maior medo eu sou adolescente pra rapaz e eu acho que em 1986 ou início de 87 eu fui convidado pra fazer uma viagem pra África juntamente com uma equipe ou seja fomos uma caravana fazer um carnaval no Beni aí fui eu e o Gilberto Gil como compositor foram dois dois pais de santo foram antropólogos enfim foi um time de futebol que foi o Gilberto de São Paulo e eu quando cheguei no aeroporto de Salvador pra embarcar eu me deparei com uma pessoa uma senhora assim e eu fiquei impressionado com ela e embarcamos quando chegou em Abidjan que nós fizemos a fizemos a a troca de aeronave pra mudar pra outra aeronave e eu perguntei que era aquela pessoa que tinha me impressionado tanto aquela pessoa era a mãe Estela de Oxóssia então a partir daí eu não desgrudei mais dela ficamos amigos andamos esses 15 ou 20 dias na África Direta inclusive eu levei ela pra vários jogos de futebol dos Juventus com a camisa dos Juventus que eu pedi pro presidente dos Juventus e nós íamos pro estádio com a camisa dos Juventus vim aí pra Salvador sou amigo dela gosto do terreiro vou lá frequento e tem mais fiz uma canção uma louvação pra ela juntamente com meu querido parceiro e o Daz Tavares que é uma música que eu adoro que eu acho que não fui eu que fiz eu acho que foi os Orixás que mandaram pra mim salve irmã tão forte e bela ela é a luz que nos guia estrelas uma estela brilha no céu da Bahia reze por nós oprimidos aos pés do Pai afonjá rei e mãe chão o rei está conosco com nossa nação em Urubá rei e mãe chão o rei está conosco com nossa nação em Urubá salve alegria de Oxóssia salve o Fá heru querer Deus do meu teca eu odeio estrela rainha da nossa fé reina serena de Oxenamão filha de Oxóssia no axé do Pascô o rei gera o de Oxóssia o rei é de Oxóssia o roxo o rei Minha meu chão se laxenta É que chegou por devoção Oh Boa Funja Leuá Oh Boa Funja Leuá E fala seu Boa Funja Cajacó, Cajacó Oh Boa Funja Leuá Oh Boa Funja Leuá E fala seu Boa Funja Cajacó, Cajacó O Ilé Axé, o Boa Funja, como a maioria das casas tradicionais de Candomblé, sempre foi governado por mulheres Acredito que o poder feminino no Brasil, ele voltou a frutificar numa religião repensada, não é? De uma religião primordial da África Uma religião repensada no Brasil, em virtude do culto de Xangô Por que do culto de Xangô? Porque Xangô é o orixá do fogo, é o orixá do poder, é o orixá da expansão, enfim, da sexualidade que come pela mão das mulheres, suas ayabás O Iá, que é a yale da casa, que é a esposa mais velha, que é aquela que divide com Xangô o poder do fogo, que deu a Xangô o poder do fogo, Oxum, que é a senhora da beleza, e Obá, que é a amazona guerreira Então, o culto de Xangô, em que pese seja ele o símbolo do masculino, ele é absolutamente liderado pelo símbolo feminino Engels dizia que a primeira luta de classe é a luta do homem e da mulher E essa luta se prolata também no cano mulher Essa dissensão homem-mulher, esse conflito de mulher, foi resolvido de uma forma muito drástica, por mania Que fez com que o balé de Xangô desaparecesse, não fosse mais lá E de lá pra cá nunca mais nomeou ou escolheu o outro balé de Xangô E passado algum tempo, pra não anular totalmente o poder masculino, ela cria os doze obás de Xangô Normalmente, aquela velha história do dividir pra conquistar Porque seis da esquerda, seis da direita E desse jogo político, dessa divisão desses doze, ela reinava soberana Passando pra uma senhora, que também era uma estadista Ela ampliou o corpo dos obás de doze para trinta e seis, criando os Otum Obá e os Ossi Obá A figura do Obá foi criada por Mãe Aninha, que foi exatamente quem criou o Axé Opoa-Fonjá No começo de 1900, para dar maior expressão ao Axé Opoa-Fonjá Um Obá é um dignatário civil, corresponde ao cargo de ministro E ele zela pelo Axé São Obás da casa, ou foram Obás da casa, já mortos Caribe, Jorge Amado, Caíme ainda é Obá Eu ocupo o posto que foi de Caribe, com muita honra, por indicação dele A vida no terreiro vai além das cerimônias religiosas Aqui, existe também uma parte administrativa e social Representada pela Sociedade Civil Cruz Santa A Sociedade Cruz Santa do Axé Opoa-Fonjá Ela é constituída por um presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal Tudo que existe numa sociedade civil E a função da sociedade, como eu falei, é proteger o patrimônio, cuidar da parte material Mãe Estela é de Oxóssio, caçador Mas o terreiro é dedicado a Xangô, orixá da justiça Na nossa nação de Queto, Oxóssio e Xangô são fundamentais Porque todo o terreiro da nação de Queto pertence ao Oxóssio Oxóssio é dono do terreiro, ele é dono da terra O chão que a gente pisa pertence ao Oxóssio E Xangô é dono do nosso Axé A nascente do nosso Axé pertence a Xangô Portanto, são dois orixás que basicamente são fundamentais na nossa nação de Queto Oxóssio e Xangô Nós somos aqui da nação de Queto Então, se cultua os orixás da nação de Queto Como a fundadora era de Xangô O patrono da casa, o dono da casa é Xangô Afonjá Entendeu? E daí, tem os outros todos, como eu já falei, da nação de Queto Oxóssio, que é o rei de Queto, é o pai de santo É o santo da Elaxé, a maestela de Oxóssio Rendemos todas as reverências a Xangô Ele é comunicado de todas as ações, né? Todos os atos que vamos praticar E todas as quarta-feiras ele é reverenciado por os filhos da casa E tem as obrigações dele, que é maior do que Queto Eu acho que, entendeu? São 12 dias, não é maior do que Queto, porque Oxalá é maior, né? Mas, depois de Oxalá, é ele O Tiangô veio parar nesse terreiro Através da fundadora, a Mãe Aninha, Yau Babi Por ela ser iniciada filha de Xangô E ela, ao comprar essas terras, ela entregou para Xangô e Iemanjá Empregou a parte dela para eles mesmos É por isso que esse terreiro pertence a Xangô Porque Iemanjá entregou a parte dela para eles mesmos Aqui é o Ibó, que é onde se cultuam os antepassados nossos daqui do Oxalá-Pofonjá Aqui, a casa de Exu, o Orixá Brincalhão O Orixá que, para início das festas, sempre saúda-se Ele por primeiro, para abrir os caminhos, para nos dar paz, para nos livrar das coisas ruins Mas é um Orixá Brincalhão, que o pessoal disse que é satanás Mas não é nada disso, que ele faz Ele faz o quê? Se você pedir alguma coisa, ele faz, mas sem maldade Ele faz por brincadeira, faz mais por brincadeira Aqui, é a casa de Xangô O titular, o dono do axé Bem, aqui é a fonte de Oxum É daí que se tira a água para as águas de Oxalá Bem, aqui é a casa do Oxóssi O Orixá Guerreiro O Orixá, dono da cabeta Quem manda nos destinos da Mãe de Santo Que é a Mãe Estela de Oxóssi O Oxóssi Guerreiro, caçador O Orixá de uma flecha Tem uma lenda, uma história que conta dele aí Que vários guerreiros chegaram com várias flechas para matar um pássaro E não conseguiam Dez, vinte flechas, aí ele com uma flecha só Liquidou o que tinha de ruim no espaço O que foi para o espaço Aqui é a casa de Yansan O Orixá do qual eu sou orgânico Já suspenso e confirmado há uns dez, doze anos É o Orixá dos ventos, da tempestade É que quando você vê Aquele vento está passando Sabe que ela está por ali por perto Relâmpagos, trovoadas Ela está ali, fazendo aquela voada toda Mas, com um bom coração Essas casas, todas elas Sem distinção Tem os assentamentos Cada casa tem o Orixá Cada Orixá tem uma casa E na festa de cada qual As obrigações são feitas Aqui, ali, acolá O Orixá não existe só Apesar de ser uma coisa abstrata Mas, para nós que temos fé Que acreditamos Ele é o próprio guarnecedor Do nosso corpo Do dia a dia de nossa vida Todos nós temos Oxalá Oxalá domina A parte da nossa cabeça A parte do nosso cérebro O raciocínio Todos nós temos um Exu Mas não é esse Exu que a Igreja Católica Faz a imagem que um diabo com chifre e cauda Nós temos um Exu Exclusivo para nos guarnecer E nos defender das perseguições E temos um Exu E esse mesmo Exu Ele domina toda a parte Do nosso ser humano Da bala Do sexo Isso é do Exu Todos nós temos Oxu Por quê? Oxu, além de ela ser Orixá O Orixá também dá friação Da palpiação Como o Oxalá também é Ela é a água doce Oxu É que a própria manutenção do corpo humano Ela é a vitalidade da nossa parte Limpática, enfim, de tudo Porque no dia que acaba essa coisa Já era uma vida Todos nós temos o nosso O rumo Tem o rumo desse movimento Do nosso corpo De andar, de caminhar Buscar o nosso destino Que estão nos nossos pés Não é? Temos o próprio Todos nós temos o nosso próprio Ossã É... É... É o próprio Oxigênio Ele é a vida dos nossos rumos O próprio Oxóss Ele é Orixá Todo dia quando nós dormimos É como nós fôssemos Nós vamos E nós voltamos Essa coisa é do próprio Oxóss Ele está na nossa cabeça E a função dele é este O próprio Oxóss Ele não é somente O Deus da caça Ele tem essa função no corpo humano Por eu ser De Xangô Não significa que eu só tenho um Xangô Ele me assume Ele é dono da minha cabeça Porque ao eu nascer Esse Orixá está me assumindo Xangô Mas Para guarnecer O dia a dia Da nossa vida A manutenção do nosso corpo humano Nós contamos com a energia desses Orixás E fora os outros que eu não citei Que não atua dentro do nosso corpo humano Mas atua por fora como nós precisamos do Sol Mãe Estela Uma pessoa muito inteligente E eu acho que três coisas marcaram a sua administração E vem marcando no Iliachéu Poa Sonjar A primeira delas foi a criação da escola Eugeniano dos Santos Que é uma escola da prefeitura de primeiro grau É uma escola com 380 alunos Funcionando em dois turnos E é uma escola que desde o seu princípio Ela ensina noções de Yorubá e de cultura africana Quando Mãe Estela criou a escola Ela criou pensando no que Mãe Aninha dizia sempre Que queriam ser sempre os filhos dela com um anel no dedo Queriam que todos fossem doutores Parabéns Mão no pé ouro linda Por que gostou de ver? Por que gostou de ver? A escola é municipal Funciona com noturno matutino e vespertino Com alunos da primeira quarta série De acordo com a cultura local Levando em consideração a história e a cultura afro-brasileira Trabalha-se com algumas palavras em Yorubá E nós chamamos de palavras mágicas Como bom dia, boa tarde, com licença Conta a história dos mitos de origem africana também A escola atende crianças de qualquer religião De qualquer etnia A criança aprende a respeitar as diferenças Seja ela branca, seja negras Seja também a questão religiosa A religião também não é trabalhada dentro da escola A escola, ela conta a história das Yalorixás Conta a história do povo negro Então é trabalhada a história e a cultura A questão religiosa cabe às famílias A biblioteca, ela fundou depois E ela deu o nome de Icajopô Ile Iê Quer dizer, é uma casa da coleção de livros É uma biblioteca que é pesquisada Por pessoas do Brasil e do exterior Tem um acervo muito grande de livros ligados a Candomblé Nós temos aqui vários tipos de livros O nosso acervo é razoável Mas o que as pessoas mais procuram aqui são os livros sobre Orixá Vêm pessoas aqui tomar... Pra fazer tese, pra pesquisa E nós não emprestamos livro A pesquisa é feita aqui O museu é uma das coisas mais importantes que tem no Axé Porque neste museu reúne todo o acervo Das antigas bandi santos Como roupa, cadeira, onde ela sentava no barracão Durante as festas, durante o xirê Instrumentos usados pelos Orixás Roupas de santo Existe uma cozinha como antigamente era a cozinha do Candomblé Existe uma coleção de santos A casa do Alacá é a casa de pano da costa Que são indumentárias das filhas de santos que usam no peito E foi fundada 14 de setembro de 2002 O Alacá não é só indumentária para filhos de santos O pano da costa serve para tudo Até para a manutenção de sofá, de mesa Tem os Alacá, que são os mais largos Tem 90 de largura a 2 de comprimento E os Ojaz tem 30 a 2 de comprimento Esses Ojaz servem também para mesa, como eu falei Servem também como cinto, como cachecol A gente manda para São Paulo, Rio Até para as pessoas daqui, que não é da religião Também usa os panos E cada um reverencia um Orixá A gente tende a homenagear o Orixá Que mesmo serve tanto para algum, como para Iemanjá A casa do Alacá é composta por 5 pessoas, netos da casa E a tendência é aumentar mais, para que não morra a tradição Então vai ser passada de netos e filhos E de pessoas da comunidade que queira participar Aqui é mais um trabalho feito por Mãe Estela De preservação da cultura afro-brasileira Mãe Estela foi uma pioneira E talvez seja o grande momento de Mãe Estela Foi quando foi realizado um congresso aqui em Salvador De cultura africana, de religião afro-brasileira Ela levantou a bandeira do antissincretismo E nesse congresso foi elaborado um documento Em que foi assinado por todas as Ialorixás presentes E as grandes mães de santos na época Como Mãe Menininha do Gantuar, Mãe Olga do Alaqueto E todas as demais presentes assinaram esse documento antissincrético Que o sincretismo religioso foi uma coisa necessária durante um período Mas que hoje não é mais necessário Que hoje com todo orgulho nós podemos manter a nossa tradição religiosa E termos um amparo legal para isso A força e a beleza do candomblé atraíram sempre um grande número de artistas e intelectuais aos terreiros Esses artistas muitas vezes demonstraram essa influência através de suas obras Eu só nasci em Caribe, esposa de Caribe, durante 51 anos Ele sonhava com vir na Bahia e verificar como era isso Porque interessava muito para a sua pintura Aí começou a frequentar candomblé, capoeira e se interessou muitíssimo Por desenhar, pintar, porque influenciou muito Essa coisa inexplorada que tinha aqui na Bahia, não? Uma ocasião nós fizemos uma viagem juntos para a Inglaterra Onde havia uma homenagem ao Brasil E foi Estela, Caribe, Berger Quando eu tive mais contato com ela Eram todos íntimos dela Eu tenho por ela uma estima enorme, uma antiga estima Nem sempre estamos juntas, mais ou menos Distantes pelas coisas da vida mesmo Mas que eu tenho um grande respeito por ela E que eu desejo sempre que ela continue como ela é e seja sempre feliz Que ela tenha saúde, que os orixás segurem ela Por muitos, muitos anos de vida Ela com saúde para estarmos todos ao redor dela Ela velhinha a gente ali Eu queria que ela nunca tenha nenhum sofrimento Uma desarmonia, que seja feliz Quando o Olorum vou chamar, que ela vá feliz Bofé e Nundidum Popó A Yalá Xemim e a Odé Cayodê Eu desejo muitas felicidades para minha mãe E a Cayodê, Mãe Estela de Oxócio Eu quero que Oxócio dê muitos anos de vida e saúde E que ela faça as obrigações das filhas dela Eu quero que Oxócio dê força Então eu queria dizer a ela que eu tenho pedido diuturnamente Nas obrigações da minha casa Que Oxócio dê força a ela Que Oxócio dê força a ela Levem tudo quanto é doença, tudo energia negativa que parem perto dela Que possam perturbar o sacerdócio dela Eu tenho certeza que ela já contribuiu muito E eu acho que ainda tem muito para contribuir Não sei se mais oitenta Mas que tem muito para mim Mãe Estela, Mocueu Odu Kodu Que Oxócio me dê muitos anos de vida Com saúde Porque o povo do Canumblé Precisa da senhora Os seus filhos do Axéu Poafonjá Seus amigos, seus irmãos De toda a nação de Queto E de todo o Canumblé da Bahia Precisa do seu conhecimento Da sua força Da sua sabedoria E da sua bondade Meu orixá, meu arquétipo Princípio cósmico, ético Olhos que olham por mim Meu bem guardado segredo Onde eu desfaço meus medos Meu oceano sem fim Meu orixá, meu abrigo Anjo da guarda e amigo Anjo da guarda e do bem Que vive sempre comigo Desde os tempos mais antigos Quando eu não era ninguém Quando eu não era ninguém Era terra, vento, água Elementos em amálgama No coração de Olorum E hoje, aqui na Bahia Sou homem, você meu guia Somos dois e somos um Eu fico muito satisfeita Realmente de participar Dessas comemorações E de estar aqui Através dessas mal traçadas linhas Dando meus parabéns A Olorum já é minha grande amiga Estela de Oxó, a senhora é minha Aon Pupó Iá, obogundê Iá, obogundê Iá, miodeca, iode Obogundê, emabero já Iá, osaú, emabé, orixá, ebode O que quer dizer O que quer dizer? Eu estou salvando a grande mãe guerreira Então Felicidade Um dia Outro dia Tantos dias E olha, tudo que Deus permite Ele abençoa Eu peço Que Deus Que os orixás Me dê inspiração Para continuar Fazendo a minha parte Com seriedade Com doação Que eu quero estar inteira Aos pés do orixá E que os próprios orixás Tragam também pessoas Para sua adoração Pessoas dignas Que façam que A coisa cresça De uma forma séria Que mostre força E que essa energia Que nós adoramos Que são As leis da natureza Que nos dê condição De fazermos luz Para o que Deus nos proporcionou Que foi Sermos alegres e felizes Que somos filhos de orixás Alacuru Alacuru Cochotocan Xochuru Ok, 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 ok Alacuru Alacuru Cochotocan Xochu Quando ele fecha Não abre caminho Ou deixar a pele fresca Alacuru Cochotocan Xochu Na casa de barro Na casa de flor Alacuru Alacuru Cochotocan Xochu Quando ele fecha Não abre caminho Ou deixar a pele fresca Alacuru Cochotocan Xochu 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 Xochu